Um caso paranormal não solucionado que envolve um fogão, investigação policial e uma voz sinistra é o assunto do vídeo de hoje. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje um caso bem estranho que ocorreu na Espanha na década de 30. Se você gosta de casos misteriosos, estranhos, paranormais, já se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. Um apartamento duplex localizado na rua Gascon Cotor, em Zaragoza, na Espanha, foi o centro de uma história bizarra. Nele morava a família Palazon, que levava a uma vida normal, mas o que eles não sabiam é que um mistério estaria prestes a começar. No início, nada parecia fora do comum. Havia gritos, ruídos e risadas que a família achava que vinha de seus vizinhos briguentos. Esses ruídos vagavam pelas paredes, mas se tornou mais alto quando o fogão foi aberto. Os gritos e risos maníacos em todas as horas estavam causando um desconforto na casa, até que na noite de 27 de setembro de 1934, a empregada da família Pasquaula Alcócer, de 16 anos, estava lavando os pratos na cozinha, quando os barulhos estranhos começaram a sair da chaminé do fogão. De repente, uma voz começou a chamá-la pelo nome. Era uma voz masculina e grosseira. A voz macabra foi seguida por uma risada sinistra, e Pasquaula, completamente aterrorizada, foi correndo chamar seu chefe. Impressionados com a voz medonha, eles chamaram a polícia, e o interrogatório começou. O que você quer? Disseram os policiais. A resposta foi simples. Todo mundo, até os ossos. Uma investigação sobre a fonte da voz mostrou-se infrutífera. Não havia nenhuma fonte óbvia para os barulhos e gritos que continuavam a sair da chaminé do fogão. Mas a partir daquela noite, as vocalizações começaram a ficar cada vez mais pessoais. A partir das 5 horas da manhã, o fogão começou a se dirigir à Pasquaula e a vários membros da família pelo nome. A voz relatava com precisão qualquer uma das ações da família que ocorreu à vista do fogão. Começou a responder perguntas e provocar qualquer um que chegasse na cozinha. Essas provocações eram irritantes, mas rapidamente se tornariam assustadoras. A família Palazon, em uma tentativa desesperada de confirmar sua própria sanidade, chamou os vizinhos para sua casa para ouvir a voz. Para o choque dos visitantes, eles foram recebidos com um olá, e às vezes até pelo nome. Com tantas testemunhas adicionando credibilidade ao fogão dos Palazon, as teorias começaram a brotar. Claramente, o culpado não era um vizinho astuto, era um duende. Os duendes são criaturas folclóricas com a reputação de serem encrenqueiros. Atraem crianças para longe de casa e cortam seus dedos. Alguns contos dizem que eles até vivem nas paredes da casa. À medida que o assédio espectral e as histórias da família Palazon se espalharam, multidões de pessoas queriam ouvir o duende. Com milhares de pessoas curiosas se aproximando do prédio, o London Times escreveu relatórios diários sobre o duende de Zaragoza. E a sanidade dos Palazons foi duramente testada. Em 27 de novembro de 1934, ele publicou As pessoas inundaram as ruas em frente ao prédio. Um duende irônico que fala através do sino de uma lareira assustou os habitantes de Zaragoza, que se esforçam para encontrar a pista da voz misteriosa. Os jornais da época, El Heraldo de Aragão, El Crónica, La Nación, El Heraldo de Madri, começam a publicar notícias sobre o duende do forno. Em 23 de novembro de 1934, El Heraldo de Madri publicou Em Zaragoza há um duende que se diverte com a população. O caso do duende do forno estava se tornando um problema. Uma multidão se reuniu em frente ao prédio, perturbando a ordem pública. A polícia finalmente decidiu que era hora de acabar com o circo. Quando a polícia de Zaragoza entrou no duplex em meados de novembro, eles provavelmente esperavam desmascarar rapidamente as alegações ridículas que tinham ouvido. Mas estava se provando muito mais difícil do que eles esperavam. O fogão começou a abordar os policiais pelo nome e, de alguma forma, sabia quando as pessoas entravam e saíam da sala. Quando alguém desligava a luz, uma voz diabólica gritava Luz, luz, eu não posso ver. A polícia começou a questionar o fogão. Você quer dinheiro? Não. Você quer um emprego? Não. Então quem é você? O que você quer, homem? Nada. E eu não sou um homem. A família Palazon deixou temporariamente seu duplex por causa da investigação. Mas sem respostas à vista, a polícia ordenou uma medida extrema. O prédio deveria ser evacuado e todo o bloco entrou em quarentena a fim de prender o culpado. De acordo com a edição de 24 de novembro de 1934 do London Times, um arquiteto e alguns operários entraram no prédio para investigar. E após uma busca minuciosa de todo o local, eles se encontraram sem uma resposta. Quando o arquiteto sugeriu que seus homens medissem a abertura da chaminé, a voz simplesmente disse Você não precisa se dar ao trabalho. O diâmetro aqui é de 15 centímetros. E ele estava certo. Os médicos Murti e Odier tiraram fotos, coletaram psicofonias e filmaram tudo com uma câmera de cinema. Essa foto foi tirada durante a pesquisa de campo, onde psicofonias foram feitas. São as escadas do porão e não havia ninguém no prédio além deles. Arturo Grijalba era apenas um garoto quando a entidade falou com ele. Ele era o filho do proprietário do prédio e a única testemunha remanescente viva dessa história. Enquanto a investigação estava acontecendo, ele entrou na cozinha para dar uma olhada. Ele observou que não havia moradores do prédio. Somente policiais estavam ao lado do fogão e ao redor do prédio. Quando Arturo se virou para o pai e disse Vamos pai, essa coisa é louca. A voz respondeu Não é louca, pequenino. Todo mundo ouviu, inclusive os policiais, que ficaram com medo. Sem respostas ainda, a polícia ampliou sua investigação e decidiu que não só o prédio permaneceria vazio, mas toda a comunicação foi cortada e ninguém além dos investigadores poderiam entrar ou sair do local. Então, no dia seguinte, tão de repente como apareceu, a voz misteriosa parou. O prédio foi novamente revistado. Um padre polvilhou água benta no fogão. A guarda foi cancelada e, após dois dias de silêncio, os moradores, incluindo a família Palazon, foram liberados de voltar para casa. Eles estavam seguros e felizes que toda aprovação tinha acabado. Mas, na manhã seguinte, o som angustiante saía do fogão. Covardes, 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 aqui estou. A voz parecia bastante raivosa agora e declarou seus planos finais. Matarei todos vocês. Em 30 de novembro de 1934, o governador de Zaragoza mandou levar toda a família Palazon à polícia para interrogatório Severo e, em 4 de dezembro, uma declaração foi divulgada explicando quem havia causado tal tormento. A empregada da família, Pascuala Alcocer. A fundamentação dessa declaração se baseava no fato da voz vir da cozinha, uma área de empregados. Além disso, de acordo com o depoimento, foi determinado que ela estava sofrendo de uma condição chamada ventriloquismo inconsciente, onde ela conseguiria projetar sua voz em objetos inconscientemente. Sem respostas reais para os estranhos eventos, os juízes, policiais e psiquiatras estavam em extrema pressão para encontrar uma solução para essa histeria e culpar a garota era a melhor maneira de acalmar a situação. Mas essa teoria de ventriloquismo não sobreviveu. Pascuala negou a alegação e muitas pessoas concordaram que não era ela, porque, além da voz fantasma ser masculina, a jovem empregada não estava nem perto do duplex quando estava ocorrendo a investigação pela polícia, arquiteto e até mesmo pelo exército. Apesar de todas as evidências apontando para sua inocência, as autoridades afirmaram que se tratava de um assunto resolvido. O caso foi censurado pelas autoridades políticas da época. Não foi encontrada explicação para o fenômeno. Todos arquivaram o assunto, dizendo que o duende tinha desaparecido. Os moradores foram encorajados a voltar às suas vidas normais. Pascuala foi demitida e voltou para sua aldeia. A última comunicação com o duende foi em dezembro de 1934, quando Pascuala não estava mais trabalhando na casa. Anos mais tarde, Arturito foi questionado e ele disse que não era nada de ventrílocos, nem sequer era algo físico. A criatura continuou falando pela chaminé até 1935, mas devido ao medo, sua família acabou deixando a casa. 40 anos depois, pesquisadores chegaram à conclusão que o duende era uma entidade demoníaca que causou vários problemas a todos os vizinhos do edifício na forma de um poltergeist. O prédio original foi demolido em 1977, mas os proprietários do novo edifício no mesmo local optaram por nomeá-lo Edifício Duende, para manter a memória de um dos casos paranormais mais fascinantes do século XX. Se você gostou do vídeo de hoje, eu vou recomendar um caso igualmente interessante sobre o surto de avistamentos de duendes na Irlanda em 1908. Eu vou deixar aqui na tela final. Não esquece de se inscrever e deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. E eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!